Situações que você se vê no meio dela, situações que confundem sua mente, situações que deixam você desesperançado. A gente se decepciona com a gente mesmo, a gente se decepciona com os outros, é estranho falar, mas a gente se decepciona com Deus sim. Não por culpa dele, mas por expectativa que nós colocamos. Por exemplo, uma outra irmã me disse, pastor, meu esposo me traiu, e diante do altar o pastor disse, e ele disse diante do pastor, que seria fiel por toda a vida. Que Deus é esse? Eu falei, não, você não tem que perguntar que Deus é esse, você tem que perguntar que homem é esse. Porque não foi Deus que diante do altar te disse, serei fiel e agora não é teu marido. Você há de convir comigo, que no nosso meio pentecostal, às vezes é dito coisa, como se Deus estivesse dizendo, e não é Deus dizendo. É até um cuidado que a gente que tem o microfone na mão precisa ter. Essa expectativa que é gerada no povo, deu para entender? Expectativa que é gerada no povo. Irmã, o profeta Eliseu é conhecido na Bíblia como o homem das duas porções. O único profeta que teve duas capas, o profeta Elias fez sete milagres, Eliseu realizou 14, inclusive nos ossos dele o décimo quarto. Mas você tem que ler um detalhezinho sobre a vida de Eliseu, que ninguém te conta, Eliseu morreu doente. Vou repetir, o profeta dos maiores milagres do Antigo Testamento morreu doente. Eu gosto, irmão, de quando Paulo está encerrando o ministério dele, encerrando a carreira e a vida, ele escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, uma frase bem pequenininha assim. Timóteo, deixei Trófimo doente em Mileto. Sabe o que ele está dizendo entre parênteses? Até os meus lenços curavam, mas um amigo eu orei. Deu para entender ou não? Eu sei, você não está dando glória em ouvir isso, e nem vai dar, mas eu preciso te dizer, nem todas as orações serão respondidas, nem todos os milagres pedidos acontecerão. Tem coisa que Deus não vai fazer. Sim ou não? Tem coisa que Deus não vai realizar. E não é porque ele não te ama, não é porque ele não gosta de você, não é porque você é infiel, não é porque você não está dando dízimo, não é porque você... Não, é porque ele não quis fazer. A minha mãe adotiva tinha uma frase muito legal para falar com a gente, quando a gente ia sentar para comer alguma coisa, que não gostava, por exemplo, do fígado de boi. Quem gosta daquilo, meu Deus? Mas ela fazia aquilo. Ela dava um negócio para a gente chamado Biotônico Fontoura. Até te falava com o gostinho daquele trem aqui. Aquilo foi feito nos quintos dos infernos. Aí, às vezes a mãe ia fazer para a gente alguma coisa, por exemplo, fígado. Aí você não gostava. E você falava, ah, eu não gosto disso. Minha mãe tinha uma frase muito top. Ela falava, come porque nem ia ter. Você já teve a sensação que às vezes Deus é a nossa mãe? Ele olha para nós e fala, é isso aí, nem ia ter. Então, não é que Deus nos decepciona. É a expectativa que nós colocamos, num momento em que não deve ser colocado. Deu para entender ou não?